E aí gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje mais recebidinhos da Shein, então bora conferir! Antes de mais nada, vale lembrá-los que temos cupom de desconto, que aqui é onde as stackings e vai estar aparecendo pra vocês aí na tela que dá 15% de desconto em todas as suas compras, basta você aplicar antes de finalizar as suas comprinhas, tá? E comprando pelo meu link que vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado, vocês ganham mais 10 reais de desconto Então vale a pena estar juntando os dois e pegar os seus pontinhos no check-in diário, gente Juntando tudo, vocês ganham um baita desconto em suas compras, então vale super a pena, tá? Bora começar então! Eles enviaram pra mim esse pacotão, tem aqui 5 peças, se eu não me engano, mas gente, parece que é muito mais, né? Olha o tamanho desse pacote! É gigante! Dessa vez eu não vi nenhuma das peças ainda, então eu deixei pra ver tudo com vocês e provar e ter as minhas reações aqui junto com vocês Então bora começar, vou pegar aqui o primeiro pacotinho Esse daqui aparentemente é da linha Dase, Daisy, como você preferir Ih, gente, eu não tenho a menor ideia do que seja, mas eu peguei no tamanho G, então bora conferir aqui Eu lembro meio por cima as peças que eu peguei, eu só não tenho certeza se vieram ou não nesse pacote, tá? Esse primeiro item aqui é de lã, hum, lembrei, lembrei, lembrei Que é tipo um casaquinho, gente, eu só não sei qual que é o lado certo dele Ó, ele é tipo um casaquinho assim de lã, ele é preto, tá? Todas as peças desse vídeo eu quis pegar preta e branca e eu acho que só tem uma peça que é colorida, mas vai ficar pro próximo vídeo Então assim, eu foquei bastante em peças neutras pra estar usando no dia a dia mesmo Esse daqui é tipo aqueles bolerinhos que na nossa época era feio pra caramba E hoje em dia eles estão fazendo uns modelos diferentes de bolero E esse aqui é tipo um bolero meio casaquinho assim, fica bem bonitinho Na foto estava uma gracinha, vou deixar passando aí pra vocês E eu vou provar junto com vocês também pra ver como que fica, tá? Ele tem um modelo mais caído na parte de trás, não tem botão, não tem nada E aqui na manga também ele é um pouquinho mais apertadinho só, tá? Não é nada demais assim não Tem que tomar cuidado só pra não puxar fio e tudo mais Mas de primeira impressão eu gostei bastante Gente, hoje o meu cabelo deu pra me irritar, entendeu? Ele tá muito feio, eu não finalizei a minha franja Não tá querendo colaborar, ela tá tipo com esse negócio aqui pro lado Então a gente vai seguir o vídeo feia mesmo, que é o que temos pra hoje Bora então pro próximo pacotinho Esse daqui eu já consigo ter uma noção É uma blusinha de manga comprida e também peguei no tamanho G, tá? Tamanho L Todas as minhas medidas ficam aí na descrição pra vocês Caso vocês queiram comparar, tá? Aqui no Brasil eu uso EMG dependendo da peça, tá gente? Eu não gosto de roupas muito menores que eu, digamos assim Ai gente, é muito bonita Ai, é tão bonita quanto estava lá no site É uma blusinha assim, básica Ela é tamanho G, como eu falei pra vocês, ó De manga comprida, a manga é branca E na frente ela tem essa estampa de mulheres Assim, de ladinho Eu achei muito bonita essa estampa preta e branca Tem vários modelinhos assim agora na Shein Que tá bem alta, esses tipos de estampas assim Com pessoas, rostos, molde do corpo Então achei bem legal E o tecido dessa blusinha, gente, é uma malinha assim Muito gostosa, parece ser de algodão E eu achei muito bonita Eu acho que não fica transparente Porque ela tem esses desenhos na frente Então dá uma disfarçada ali Se você não usar sutiã e tal Que é o meu caso, eu não gosto Mas assim, achei muito linda Eu espero que fique legal no corpo E assim, eu tô louca pra montar diversos visuais pra vocês Então assim, a peça que você gostar Comenta aqui que eu quero saber Nesse vídeo, a ideia é trazer assim É opções de roupas de inverno mais descoladas pra vocês Assim, eu diria, sabe? A Shein dá pra gente a opção de fazer roupas de praia Roupas de verão Não sei Roupas pra ir no piquenique Eu achei mais interessante trazer roupas descoladas pro inverno Entendeu? Então acho que essa peça aqui é uma peça bem legal pro inverno Tanto é que ela tem manga comprida Mas existe opções também de manga curta Eu peguei um outro modelinho de manga curta Que provavelmente vai estar aqui nesse vídeo pra vocês E assim, usar essa blusinha com aquele casaquinho de lã por cima Eu acho que vai ficar style, então assim, tô louca pra testar Mais uma peça aqui pra gente estar vendo Então, essa daqui eu peguei no tamanho M Olhando assim, não sei dizer o que que é não Mas bora conferir aqui Ah, gente Eu acho que isso aqui é uma calça É uma calça de couro fake, né? Esses courinhos sintéticos Meio peuzinho, assim Ela parece ser meio brilhosa Então ela tem um botão aqui que ela fecha na parte da frente Um zíper Tem esses espacinhos pra você colocar cinto, tá? Na parte de trás ela não tem bolso E na parte da frente ela também não tem, tá? É tipo, só um detalhe, assim E o mais legal dessa calça Não é nem o tecido dela Mas que o modelo dela, na barra Tem penugens O mais legal dela é que ela tem esses penugens Só que eu tô vendo aqui Que eles não são todos costurados na barra Ó, tem uns espaços Não sei se vocês conseguem ver Tem tipo uns espaços Tem tipo, costura, espaço Costura, espaço Tenho medo disso aqui engatar alguma coisa E estragar a calça Mas de primeira impressão Esse detalhe dela é o que deixa ela super legal Eu não sei se vai me servir, né? Vou deixar passando pra vocês aí em primeira mão Se serviu Mas assim, olhando aqui, gente Achei super legal Ela desce com a barra mais flare E é uma flare bem abertona Tenho que ver se não vai ficar muito comprida pra mim, né? Porque eu sou baixinha Tenho mais ou menos 1,50 E 9, 1,60 de altura Então não é todas as peças que me servem Ficam compridas Daí eu tenho que cortar Mandar ajustar Se essa aqui não servir Eu vou ter que passar pra frente mesmo Porque... Por causa do detalhe dela, né, gente? Da barra e afins Mas assim Parece ser um material mais frágil Tem que tomar um pouco mais de cuidado É uma calça mais fina Não é pra todas as ocasiões É uma peça assim Mais... Statement, né? Que vai ser o foco do seu look Mas é uma peça que eu diria Que é ideal pro inverno Que ficaria muito legal e estilosa Então assim Gostei da escolha que eu fiz Só tem que ver mesmo se vai servir Essa próxima peça É a blusinha Que eu falei pra vocês Ó Já dá pra ver aqui pela embalagem Que é de outro estilinho Dessas que estão bem em alta, né? E essa daqui Se eu não estiver enganada Eu peguei de manga curta Eu peguei essa No tamanho G também, ó A gente tem tipo um olho Aqui na frente uma frase Dois olhos Eu achei muito bonita Ela também tem aquela Malinha de algodãozinho Assim, bem gostosa Na parte de trás É lisa, tá? Tanto essa quanto a outra E aqui na frente Está escrito Lucky Girls, né? Garotas de sorte Achei bem bonita Geralmente, gente Todas essas cropped Blusinhas, assim Eu pego G Porque pra mim Eu tenho as costas mais gordas Assim Odeio, mas eu tenho Enfim Daí essas blusinhas Tem que ser maiores Pra não ficar apertando E me incomodando Entendeu? Então, assim Geralmente, quando eu pego G Dá certinho Vai estar passando pra vocês aí Mas, assim Todas essas peças Tem um acabamento muito bom A costura é super bem feita Eu gosto bastante Das roupas da Shein Tipo, assim 99% do meu guarda-roupa É Shein Então, assim Eu gosto Sou suspeita pra falar E, mais uma vez Se vocês forem fazer Qualquer comprinha lá no site Ou no aplicativo da Shein Usem o nosso cupom de desconto Que é que é Um dias está 15 E sejam felizes E a última peça Desse haul Está num plástico Bem barulhento Então, eu vou tirar do plástico E já volto Confesso pra vocês Que eu estou um pouco surpresa Estou um pouco surpresa É uma jaqueta Estilo de couro, assim Mas não veio com a etiqueta da Shein, tá? Veio com uma etiqueta Escrito D e M Vou deixar passando de pertinho Pra vocês aí Mas é uma jaqueta, assim De couro fake Muito boa a qualidade, gente Parece até couro de verdade Assim, não é igual As outras jaquetas Tipo, não é igual Aquela calça Que eu acabei de mostrar Parece mesmo um courinho, assim Não veio com cheiro forte Nem nada Geralmente as peças de courinho Assim, vem com cheirinho forte E eu peguei ela No tamanho S, gente Eu espero que sirva Que não fique apertado E não fique grande, né? Ela é uma jaqueta Mais oversized Possui bolsos na frente Vamos ver É bolso de verdade Não é bolso fake, hein? Fecha com botões Vamos ver aqui a manga dela, ó A manga dela é mais apertadinha Também tem um botãozinho aqui na frente Na parte da frente da jaqueta Ela não fecha com zíper Nem com botão Nem com nada, tá? Ela fecha com uma espécie de cinto mesmo Achei legal Ela tem esse caimento diferente, né? Essa modelagem diferente É uma modelagem motorcycle Mais oversized, né? Motociclista mais oversized Então, assim De primeira impressão Olhando aqui Eu amei a qualidade, gente Parece muito couro de verdade Não sei dizer se é Acredito que não seja Vai estar passando pra vocês aí Como que tava no site, tá? E vou deixar passando também Como que ficou pra mim Mas eu tô muito ansiosa Eu espero muito Que fique bonita, entendeu? Que fique legal Eu vou provar todas as peças aí Pra vocês verem Só que assim Eu já tô ansiosa, entendeu? Então, eu vou provar Ela aqui Ai, gente Eu gostei Acho que ficou Assim, eu tô provando sentada, né? Mas eu acho que ficou boa A única coisa assim É que aqui no pulso Como eu falei pra vocês Que é mais apertado O lado esquerdo aqui Tá mais apertado Que o lado direito Mas eu talvez use aberta Igual a minha outra jaqueta também Eu uso aberta Que eu prefiro Jaquetas abertas aqui, gente Mas pelo que eu tô sentindo aqui De estar sentada E provando ela Ela deu certinho na minha cintura Ela é uma jaqueta mais Tamanhozinho normal Ela não é tão comprida, sabe? Então assim Gostei, ó Vocês não estão vendo direito Não é mesmo Passando pra vocês aí de partinho Tem aqui a gola Tem uma gola Com caimento em dobro Achei bonita Parece muito um couro de verdade, gente Eu tô surpresa Eu acho que É uma das peças assim De muita boa qualidade Que eu escolhi lá Então assim Tá super aprovado Ela também é forrada, tá? Com um tecidinho mais molinho por dentro Gente, eu gostei demais Assim, só não é da Chin Chin mesmo, né? Eles revendem algumas outras marcas Mas eu dou nota 10 de 10 Mil de mil Eu adorei a jaqueta Só tenho que ver mesmo Como que fica no corpo assim Olhando no espelho Pra ter um feedback mais real E esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa seu like pra me ajudar Se inscreve aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Comente o que achou dessas peças E qual foi a sua favorita E qual é a tua experiência De compras na Chin É isso Um beijão no coração E até a próxima Tá bom? Tchau E quantos muitos 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 eles pegam